Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto! Do Taquinho aqui na areia, tirando o Vardel. A NG faz a sua parte também com Subrosa. Cai o Infinity nas mãos do verdadeiro. Cai a C4 com mais uma kill para cima do FNS. E o Yei vai tentando fazer tudo sozinho agora. Já foi explotado o HE. Estamos sincronizados aí, rapaziada? Perfeito, perfeito. Então beleza, aí o Vardel já consegue uma kill para cima do Taco mesmo. Fica esperto ali, gasta incendiário. Entrada pelo Xuxa vai acontecendo. E o Vardel passou aqui pelo fogo. Tem que tomar cuidado com esse marote dele por ali. 4 contra 3. E o Fer pega o Infinity. Vai rolando a entrada. Meir já encontra o FNS. É o KN quem leva ele. E o Fer finaliza também o Vardel. Round. Tem a FNS só a capa da gaita. Mas o Vardel é que está sendo um título nesse round. Consegue. Agora essa aqui, o importante KNG é só mais um. Está isolado no bombe. Eliminado. Via no verdadeiro do Varadinho. Ele resolve 3 kills do professor. E vai balançando. Vai fazendo aquela sambadinha do Rubinho. O FNS também. Vai abrindo. Não encontra o Taco. Agora sim o Taco visualiza ele primeiro. O C4 caiu. E o Yei é assassinado na varanda. Avança sozinho. Faz muito barulho no bombe site da B. Leva um jogador destemido demais. O Lampião. Já puxa 3 jogadores. E deixa só 2 lá na A. O primeiro deles já cai. O segundo também. O Manito Meier leva os dois. O fake da B ali com... E obviamente, contando com as kills ali do Meier. O round fica muito tranquilo. KNG agora leva a FNS. É só mais um. Já sabe onde está. Vai na caça. O Infinity faz a troca. Mas vai ser para a Rai. É para cima dele, XR. Vamos nessa. O KNG consegue fazer um 2 abates. Meier vai clicando na C4 por aqui. Consegue botar a bola no chão. E o bombe site é nosso, amigão. E vai dando a cara. Vem uma HE. Vem alguma coisa para eliminar ele, pelo amor de Deus. O KNG está bem demais. Foi buscar essa primeira. No meio da fumaça é o Fer. Quem leva o Subrosa. Renova a smoke da base. A B é nossa, meu parceiro. E é 4 contra 2. Já pode pensar em guardar de novo. A equipe da Orgles. Eu confio. Eu acredito. Fer goa de taco. Fer vai buscar C4. Mas o maldito do Subrosa estava ali no meio das costas. É contigo o Taquinho. Ele faz eliminação. 23 segundos. É hora de acelerar o passo. Falenzão de olho nas costas. Encaixa a bala no crânio do FNS. E o Taco vai ficando sem tempo. Hora de acelerar para o bombe site da B. O clunt da vida dele com 17 de HP. Ele já fez uma killzinha milagrosa. Ali em cima do bombe da A. Vamos ver agora. Falenzão fica pelo caixão. Já pega a informação verdadeira. 16x8. Vitória do MIBR aqui no primeiro mapa. E começamos bem. Para quem me pergunta qual custo de CSGO eu indico. Eu indico 100% o Guia Global. Mesmo se você já for patente alta. Ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo. Por isso clique no link da descrição e confira a qualidade do curso. Tamo junto. Mas o Mayer já consegue fazer a primeira troca. Fergode vai na agressividade pura para cima do FNS. O Ardell vai segurando ali pelo sabão. Leva mais um. A vista C4. Pode ter sido aí aqui do Raul. Que estranho isso, o Ardell. Vai preparando aquela flashbang. Momento adequado. 24 segundos. Vai ser os finalmente. O Taco já chega abrindo o bombe site. Já faz a primeira iluminação. Vai em busca de mais um taquinho. O Fê põe a K47 para cantar. Tira o Infinity dali. Mas o Subrosa consegue a eliminação para cima do Fallen. A C4 ainda não foi para o chão. 10 segundos. Meu pai amado. KNG chega clicando. E é só o Subrosa. No meio da Smoke. Cego altejado. Para para tudo que é lado. Aonde você vai, Subrosa? Aonde você vai? Ele faz a primeira eliminação na cima do BR. Cuidado com esse rapaz. Cuidado com esse animal. Meu pai amado. 44 de HP. Pala de truco no crânio dele do KN. É um perigo nessa posição do Subrosa aí. Mais uma banquete. Agora sim. KN também avançando. Acerta. Melhor no time. Melhor na mira. KNG balaça para cima do Ardel. 3 contra 3. Recupera a C4. Infinity pelo Campeão. O Fê eliminado agora. KN vai esperando o momento certo. KNG já cravou. Já olhou. Não encontra agora. 13 segundos. Vai ter que plantar. O KN está de ouro. Consegue aqui o para cima do Yey. E agora é Fereza. Já foi avistado também. A C4 que vai sendo plantada para o banco. O Taquinho vai chamando a atenção. Eliminado. É um contra um. KNG. 4K no round. E vai rolar a entrada Sapão. Então muito provavelmente. O Taquinho. Seca a primeira kill. O Merda aparece para trocar para cima do Yey. 4 contra 3. Sai na vantagem. O Fer está esperto o Ardel. Vai passar de 4 para ele. Mas Sub segue. Levar melhor de Mec 10. O que está na frente. Mec cai na B para o Subrosa. E agora a KN. É com você. O Falenzão já cai para a água também. Está muito miado todo mundo. O Falenzão. Dá para levar. 2 kills. Muito rápido. Verdadeiro. E agora. 7 minutos. O Arbel. Não dá tempo para mais nada. É ponto brasileiro. O Falenzão já fazendo a rotação lá para o Bombsite da A. Onde está presente o Ter no meio da Smoke. Para lá. Como o Verdadeiro. Leva dois jogadores. O Subrosa também no meio da Smoke. Cantou. A Desiartigo. O gatilho afiado no Falenz. Salvando o Bombsite. E a passagem para A. A Vista o Infinity. Chama a reforço. O Fer. Ele encosta ali na saída do banheiro. Verdadeiro. De olho na rua. Vem uma band. Perfeitinha. Pelo team play. Aqui no BDR. Fala e encaixa. Clica a bala. O Fer busca mais uma eliminação. Apiou CFS. O Yei. Vai tentando milagre. Vai partindo sozinho no mundo. Agora o Yei. Ele tem a C4. Verdadeiro. Ele tem pelo fundo. O Caen. Cresce pelo caminhão. Busca a eliminação para cima dele. É só o Ardel. É só o Ardel com 8 segundos. Cara. Vem a band. Vem a bala. Vem o Falenzão. A C4 foi plantada. Enzi de área para dentro do gol. O jogador escapa. Muito criado. O Falenzão pune ele. E agora é só o Infinity contra 3, Otávio. É isso. O Infinity sozinho. 72 de HP para ele. Merd vem chegando. Vem se essa. Manito. Bela bala do Infinity. O cara está no infernal. Levou 3. Mas não mais. Conheça o verdadeiro. A C4 vai sendo plantada. O verdadeiro vem chegando. Faz fazer a eliminação. O Subrosa faz a troca. Mas o Fer chega bem pelo céu. Traz para o 2x2. Momento clutch do jogo por aqui. EA faz a eliminação para cima do Fer. O KN tem informação. Ele está na água. Fez seu primeiro confronto. Ele vai para o cimento. Para cima do Subrosa. 1x1. Agora sou mais você, KN. Sou mais você, KN. Ele leva. Bala na jaca. Fonsac aproveitando essa fumaça. E o Infinity. Leva o primeiro. Une bastante o segundo. Qual a informação? Subrosa dá de cara com o Fallen. Leva o verdadeiro ali no sapão. EA está cravado. Leva o KNG. Tropa C4 para o brasileiro. Cai o Fer. O Meier está só 2 minutos 3. E é Fatality. Vitória da Orglas. 28 de HP. Vem chegando junto com o Ardell. Já foi avistado. Balaça para cima do KN. O Fer responde agora. É o Ardell contra a 2. A C4. Vai de P2000. Ainda buscando informação. Taquinho aparece. Tempo sem fá. Lindo. Boa. Que bala. Verdadeira da cara. Ele aparece. O FNS vai passando. Tem flashbang. O verdadeiro escuta. Olha o que faz o Fallen. Olha o que faz o verdadeiro. Vai dar de cara com os dois jogadores. Simitou. Balaça do FNS. Não vai defusar não, amigão. E o verdadeiro vai de novo. Pulando. Vencendo mais. É um flanque fenomenal. É aula. É aula. É aula do verdadeiro. Basta o X2. O Infinity busca o Fer. E o verdadeiro vai precisar de mais um milagre da Keyes. A primeira bala que já conecta. Está absolutamente cego. Vai ser albejado pelas costas. Taquinho do céu. Leva dois jogadores. Traz agora. Se encontra o FNS. Venha do FNS. Te amo o Lampião. Se movimentando de um lado para o outro. Na verdade não. Vai meião. KNG tenta fugir da Bang. Conecta a bala. O time do VBR leva três jogadores. Saco e KN segurando essa rotação aqui no meio. E o FNS não está entendendo nada. O FNS chega. Consegue um spray ali lá pelo portão. O FNS muito deslou o rosto. Vai tentando bala. Mas o Fer acerta o varado. A C4 caiu. O Subrosa vai tentando resgate. É no osso. É no osso. Que é o... Balem. Dá um pezinho ali para o meio. É no Fer. Consegue levar mais um só com um nome de HP. Leva dois jogadores. Fernomenal. Feroz. Que homem. Me doutrina, Fergode. Segurando o bombsite da B. Deixando o FNS sozinho. Ele sabe da presença do Fer. O Fer não quer se expor. Erra a gareira. Mas mesmo assim... Vai para cima. Detalhe é o seguinte. Esse pode ser um dos últimos rounds que a gente vai ver. Tanto SG assim no lado TR. Depois do Nerf. Então aproveitem aí. Os jogadores da Orglas. Talvez já tenham acabado. Os covilhos de Gana chegaram. Fazendo a dancinha do caixão. Levando a SG. E levando a Orglas também. É só o FNS. O Nerf cravado. Mas ele... 34 segundos. Só mesmo. Um enorme milagre para o FNS. Ele esquecendo a C4. Mas toma uma bala do KN. Easy. Easy. Um abraço. E é fatal. Vitória do Mi BR com tamanha tranquilidade na Dust 2. Fecha a série em 2x1.